Estamos de volta com mais um vídeo. Eu sou o Reginaldo Leme, seu novo parceiro nas redes sociais da JCB. A JCB iniciou sua história em 1945, construindo reboques basculantes para a agricultura em uma garagem no Reino Unido. Hoje, mais de 77 anos depois, é considerada referência no mercado com força global em fabricação. São mais de 300 modelos de máquinas e mais de mil patentes registradas, sempre investindo em pesquisa e desenvolvimento. E hoje vou te apresentar a linha completa de máquinas da JCB, seus diferenciais e aplicações. Vamos nessa? A JCB sempre busca desenvolver as melhores soluções, inspirada pelas necessidades de seus clientes. E foi assim que a linha de paz carregadeiras foi desenvolvida. São quatro modelos projetados com foco em durabilidade, produtividade, segurança e conforto do operador. Uma pá carregadeira tem se tornado cada dia mais essencial nas propriedades rurais para diversas aplicações. Uma linha desenvolvida para apresentar força, produtividade, eficiência, conforto, segurança e facilidade de manutenção. Tudo isso você encontra nas escavadeiras hidráulicas. Em quatro modelos, com peso operacional entre 13 e 23 toneladas, as máquinas se destacam por seu sistema hidráulico de alta vazão, projetado para trabalhos de alta produtividade que, alinhado ao baixo consumo de combustível, garantem a máxima eficiência operacional. Entre as pioneiras, mais uma inovação JCB, O manipulador telescópico também é conhecido como Lodal. Em cada três manipuladores vendidos no mundo, um é JCB. Uma das máquinas mais completas e versáteis, os modelos oferecem uma linha de implementos que garantem ao Lodal os melhores recursos de um guindaste, de uma pá carregadeira e de uma empilhadeira. Não é de se surpreender que o Lodal seja uma das máquinas preferidas em todo o mundo, seja para o uso na construção civil ou no agronegócio. Para seguir com a nossa linha de inovações, apresentamos mais uma pioneira, a retroescavadeira. A JCB foi a inventora da retroescavadeira em 1953 e segue como líder mundial deste equipamento. De cada duas retroescavadeiras vendidas no mundo, uma é JCB. Disponível em três modelos, temos a JCB 1CX, a menor retroescavadeira do mercado, ideal para trabalhos em espaços confinados. A JCB 3CX, a mais vendida e líder do segmento. E a JCB 4CX, a maior retroescavadeira do mercado, a única do Brasil com três modos de direção. E tem mais, os modelos 1CX e 4CX são exclusividades da JCB. Além da linha pesada, vou te apresentar a linha completa das nossas amarelinhas. Seguindo para as nossas máquinas compactas, apresentamos as mini carregadeiras e mini escavadeiras. Com um layout totalmente inovador, as mini carregadeiras possuem apenas uma lança de elevação e porta de entrada lateral, mais uma exclusividade JCB. Ideais para trabalhar em espaços reduzidos, as mini carregadeiras são as mais seguras do mundo. Com diferentes tamanhos e capacidades, as mini carregadeiras contam com uma vasta gama de implementos para realizar diversos tipos de trabalhos em áreas urbanas, construção civil, paisagismo, agricultura e outros setores. Para trabalhar em locais de espaço restrito, também contamos com a linha de mini escavadeiras. As mini escavadeiras foram projetadas para fornecer cinco características principais. Conforto, controle, confiabilidade, facilidade de manutenção e manobrabilidade. Para todas as aplicações, existe uma mini escavadeira. Versáteis e eficientes, oferecem ampla variedade de aplicações em projetos de construção civil, manutenção de infraestrutura e saneamento básico. Em busca de um futuro mais sustentável, foram desenvolvidas também as mini escavadeiras elétricas. Com zero emissão de gases na atmosfera e mais economia durante a operação, basta uma única carga para ter um dia de trabalho regular. Para ir ainda mais alto, a JCB também conta com a linha de plataformas elevatórias. São nove modelos para oferecer amplas possibilidades de trabalho em diferentes condições, sempre garantindo o mais alto padrão de qualidade e segurança. Mostrando o amplo portfólio de produtos JCB, apresentamos os equipamentos de compactação. Disponíveis em três modelos, a durabilidade, a facilidade de manutenção e o baixo custo de propriedade são um padrão em todas as máquinas. O rolo compactador de cilindro único e os rolos tipo tandem vibratório foram projetados para facilitar o trabalho em qualquer situação. Você já conhecia todo o portfólio de máquinas da JCB? Agora você já sabe que estamos prontos para todos os desafios nos mais diversos tipos de operação, sempre com a qualidade JCB em primeiro lugar. Quer conhecer ainda mais sobre os modelos disponíveis? Acesse o site jcbbrasil.com.br No próximo vídeo, falaremos com mais detalhes sobre as nossas soluções financeiras e a nossa rede de distribuidores. Nos vemos em breve. Tchau!